vamos lá Caio, o que dessa cidade a gente consegue achar que pode ajudar? tem gente que dá pra ajudar ainda ou já tá tudo fodido? tem uma galerinha que ajuda, eles já estão contando como ajuda pra você já tem uns médicos e tal tá, então esses caras estão me ajudando eu acho que é legal botar o Peppa e mais uns dois Tender Pau pra pegar comida beleza, vocês se dividem aí cada um pode fazer uma ação só nessa semana pegar comida, ou construir coisas eu vou ficar ajudando a fazer o antídoto porque eu tô muito interessada nisso e e eu quero ir depois peraí, tem um me ajudando eu estou ajudando se minha vida dependesse disso depende mesmo e deixar o que sobrou pra ajudar na limpeza e eu falo que o cara que tiver ajudando na limpeza que por favor eu comento com o prefeito por mais que isso soe um pouco complicado pra tacar fogo nessa fossa é que os corpos sejam cremados atualmente em vez de simplesmente jogados na fossa eu falo com o Leaf você já ouviu falar de algum rato que ficou famoso por limpar uma cidade? você pode ser o primeiro por essa você não esperava duvido muito essa missão é uma idiotice e ainda vamos perder um rato aí eu olho pra a Jocasta a Jocasta vai sair dessa o Arxclap já está cuidando da cura e Patrick se você quer realmente se tornar importante um dia é bom você começar a proteger as pessoas e cuidar porque elas sobrevivam porque são elas que vão contar as suas histórias é verdade você tem razão né eu tipo fico pensativo ali balançando a cabeça e daí eu vou ajudar a Jocasta com alguma coisa idiota ó a sidequest que vocês tem aqui basicamente limpar a cidade conseguir alimentos acabar com a fossa isso é fácil é só tacar fogo e quarto é qual que é mesmo? construir construir infraestrutura infraestrutura então vocês tem que basicamente decidir quem vai fazer o que dessa cara posso fazer o trabalho duro né limpar a cidade essas paradas quem que consegue construir aqui vamos por partes a gente está erigindo nossa tenda aqui construir seria qual skill olha existe várias skills diferentes que podem fazer para construir coisas deixa eu olhar aqui construir infraestrutura eu só tenho o Weaver que pode ser que ajude com a questão dos panos pode ser capinteiro pode ser Stoney Mason pode ser o Weaver eu só tenho o Weaver 2 eu não tenho nenhuma dessa eu posso tentar convencer pegar um inseto e tipo fazer ele ajudar tipo o elefante ajudando sabe na construção segurando coisa pesada pode ajudar pode ajudar qual que você falou Caio eu tenho aqui carpinteiro eu tenho 5 olha só o nome dele é Nidinette Carper cara então você ajuda a construir você tem mais acho que mais dois dados talvez o meu e o da quem ajudar numa coisa não pode fazer outra coisa nesse detalhe ah não eu estou então curando a galera tá eu vou limpar a cidade então a parada de cura é uma é uma é uma é uma sidecasts a cura no final a cura no final da semana de fala quando eu tiver fazendo a cura eu posso ajudar nas outras sidecasts ou não pode pode sim então eu vou ajudar a construir a nossa tenda aqui beleza então Midnight Carper mais eu mais Jocasta e mais Xlap vão ajudar na tenda é isso isso então vocês tem sete dados pode rolar em Midnight mas tem um outro bônus que você quer usar você passou pode descrever passou pode descrever a gente está fazendo uma tenda né que você falou é tipo um pavilhãozão assim com caminhos para a galera ficar deitado marcas sem fronteira pode ter uma divisão tipo já que a gente conseguiu com tanto sucesso pode ter uma divisão para quem está mais doente para não ficar misturando muito é então a gente bota uns lençol assim para separar os doentes pode crer com corredores e não aí já está querendo demais com corredores com os panos mesmo para ficar separado e com madeira também para ficar bem resistente em caso de chuva alguma coisa não é uma coisa muito diferente não só um calmo beleza então vocês construíram a o pavilhão com o que ele falou aí eu não consigo digitar e falar ao mesmo tempo peraí mandou no chat peraí pronto aí vocês construíram essa tenda aí basicamente um grande pavilhão com camas tudo aí foi necessário alguns lençol separando as pessoas os mais doentes os menos doentes e tal e começar a trazer limpar as casas das pessoas que estão bastante cheias e trazer para cá aquele pessoal todo febril meio de averde vomitando e vão sendo colocadas nesse pavilhão isso certamente ajudou a reduzir em um o nível de intercursão na cidade agora voltou para cinco facilitou o teste do gnomo no final beleza o que mais vocês vão fazer? eu vou tentar conseguir alimento eu vou começar vamos Liff vamos o que você tem para conseguir alimento Peppa survivalist eu tenho dois posso achar caminhos até o alimento não qualquer skill de fazer comida pode ajudar nisso também sabe a rato não come filhote de raposa né que horror vai que qualquer skill que por exemplo tem cookie tem padeiro elas podem ajudar não eu não tenho nada disso não beleza então você pode rolar o seu survivalist pode ajudar com o que file eu posso fazer barco e não scout ajudaria para encontrar alimento na floresta ajudaria no local mais seguro então vamos para o scout você tem quantos scout? quatro ele ah não não pode não scout não é ok a gente vai estar procurando alimento na floresta certo isso isso a gente vai achar basicamente grãos e essas coisas correto eu tenho um que não vai exatamente nos ajudar a achar mas vai nos ajudar a pegar qual? um trade meus dentes são meus dentes são bem afiados é fácil para me cortar beleza você vai cortar as coisas dos seus dentes pode usar o trade pode usar então tá então são quatro dados né? isso quatro dados nossa se eu não consegui encontrar comida tipo para lidar com a cidade de maneira eficiente deixa eu ver se tem penalidade aqui vocês dois que participaram desse scavenho estão tired eram cansados andaram pra caramba para tentar encontrar comida e não encontraram nada eles estão assim bem chateados com isso a cidade não reduziu um número de vivas na cidade por conta disso aí a cidade está tendo que comer o que tem de comida que eles acham que não está intoxicada sabe? só tentando se alimentar do que sobrou lá que não está zoado beleza então quem mais? quem mais? cara eu ia limpar a cidade beleza é trabalho basicamente é eu só tenho esse eu tenho dois alguém pode ajudá-lo em alguma coisa? eu já ajudei na tenda de campanha eu também não sobrou mais ninguém a menos que a gente mas quem que tinha rolado? já tinha rolado alguém? não tinha? não sobrou só ele mesmo então dois pode falar você quer gastar alguma coisa para melhorar o seu rol? não tenho eu acho acho que não tenho mais nada você já gastou o seu o seu persona? o que o persona faz você adiciona o número de dados na rolagem igual ao seu natureza se for se for um negócio que segue a natureza do rato você não perde nada você não perde nada né? é não perde nada se for um negócio contra você perde um a menos que você seja mal sucedido aí você perde um para cada eu vou gastar então vai para 5 beleza pode rolar e passou 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 tranquilo cara você passou a a próxima semana varrendo a cidade limpando a cidade conseguiu deixar a cidade o cara levou a sério a parada de ser famoso por limpar a cidade sabe o trabalho o trabalho de Hercules cara tem um trabalho tem que limpar a cidade não é um estábulo os estábulos de Nemeia como é que é o nome? não não é o estábulo do Nemeia não Nemeia é do leão Nemeia é do leão é o leão de Nemeia tá certo é tinha uns estábulos que tinham os encontros provados é o estábulo das vacas sagradas de Apolo se me falo a memória é vaca não eram cavalos? vaca sagrada nossa esqueci tudo então eu acho esqueci a porra toda mas ok vamos lá beleza bem a parte de acabar com a fossa vocês podem fazer não precisa fazer que é coisa rápida teoricamente como vocês pretendem fazer com a fossa exatamente a fossa de corpos que jogam os corpos lá só que enquanto eu estou limpando eu falo sabe o que seria bacana enquanto eu estou fazendo meu trabalho? comida e aí eu olho para a galera que não trouxe comida não era não eram os cavalos mesmo eram os currais na verdade que tinha 3 mil bois do rei algias não eram limpos há 30 anos ô louco tava bonito o lugar hein show de bola beleza bem então tem a fossa comum onde eles jogam os corpos dos ratos que morrem e fazem isso constantemente o que vocês pretendem fazer para resolver isso? tacar fogo vocês vão vocês vão chegar lá e jogar fogo assim não, vamos fazer um reunir vamos explicar para o pessoal que incinerar é necessário para a questão higiênica né que nós vamos fazer um uma grande ritual bonito de passagem etc essas coisas assim entendeu? quando você está aí falando essas coisas uma rata sai do meio da multidão e fala não vou deixar vocês queimarem aquilo meus filhos estão lá ok caguei para você eu estou ali eu estou ali ponderando eu estou ali ponderando entre o meu estado de putícia atual e o meu bom senso eu falo assim senhora os seus filhos já não se importam muito com o que está acontecendo eu tenho certeza de que eles estariam mais felizes ajudando a cidade a passar por essa crise ela começa a chorar assim mas os corpos deles é tudo que eu tenho você não pode queimá-los você não pode fazer isso aí eu boto a mão assim os corpos deles não é tudo você tem as boas lembranças dos ótimos filhos que a senhora teve até agora eita rola rola aí um persuasive de dar um dado a mais que foi bom cadê o meu persuasive dois dados dá para usar um guards honor aqui pode pode usar seu trade e o pessoal pode ajudar também só falar alguma coisa e ajudar quando que eu uso o deciver e o persuasive você pode usar o deciver você vai enganar eu vou ajudar eu vou usar o deciver eles não são seus filhos seus filhos ô Caio quando eu uso um trade eu coloco um dado só isso um dado só e aí eu marco aquele use it for né isso eu tenho um persuasive também e quando que eu desmarco esse use it for na próxima sessão ou se você tiver dois usos negativos você pode tipo cancelar os dois usos negativos e desmarcá-lo e carregá-lo você vai ser persuasive também que você vai falar eu vou falar o nosso capitão é um homem muito sábio é bom você escutá-lo tá então foi eu vou ajudar também vai mais um eu vou ajudar também com enganar ela porque é a melhor opção não é só mesmo isso não é enganar isso é verdade mesmo ah meus pais sempre me diziam que a gente deve fazer o nosso melhor pra poder ajudar as pessoas e bom eu tenho certeza que se eles iriam querer isso afinal de contas você estaria ajudando a salvar as pessoas da vila eu vou enganar ela então o enganar pode ser uma coisa assim vocês podem lançar tipo na cidade tal eles queimam as pessoas é o que eu ia falar é não na verdade eu ia falar que tipo na cidade onde eu nasci nós tivemos um grande surto de doença nada se resolveu até queimarmos os corpos aí tudo ficou maravilhoso a doença desapareceu com mágica onde você nasceu ristris cooperwood é conhecida como a doença do ferreiro ah eu falo com ela que se não queimar os corpos eles voltarão das trevas da morte caramba caralho esses caras estão tentando aterrorizar a mulher porque o veneno é muito perigoso ele faz isso com os mortos a gente precisa curar o Jucastro o cara faz mal discurso bonito e tal é e o outro fala morte veio eu acho aí eu olho e falo assim calma eles estão muito emocionados eles não tem nem não passaram por muitas primaveras mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir ajudar todo mundo tá vendo aquela lua a transformação já tá acontecendo temos que queimar o mais rápido possível a mulher tá apavorada foda não não vamos lá eu vou vão ser quatro dados meus que vai ser dois do que eu tenho mais um do dado bônus que você me deu e mais um que eu vou usar meu trade quatro e quantas ajudas foram uma duas três quatro então são oito aí não tem sucessos dois sucessos só não conseguiu é acontece né cara tipo vocês conseguem cremar vocês não tem problema em relação a isso mas a mulher ficou indignada com vocês são mentirosos são mentirosos vocês não vão falar dos mortes eu só quero acabar com a limpeza dos meus filhos e ela vai embora chorando assim não 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 mas beleza vocês conseguiram acabar com a fossa então no final diminuíram em três a dificuldade atualmente é três do teste tá e aí o que que eu rolo medicina? depois de uma semana tipo construindo as tendas tentando limpar a cidade inteira pra não deixar ela suja tentando em vão conseguir alimento pra cidade mas conseguindo queimar com aquela fossa que ajuda bastante a melhorar a condição sanitária da cidade você pode rolar o seu teste de health quem tiver health ou qualquer outra coisa que faça sentido pode ajudá-lo no teste tá eu vou usar healer e medicine wise claro são sete dados por enquanto mas quem puder ajudar todo mundo pode acho que se for health mas todo mundo tem não é healer é healer mas eu posso ajudar com brewer pra ajudar a poção em si ou o troço que ele tá fazendo? pode sim pode sim pode ajudar com survival survival list não nesse caso não ok mais alguma ideia? alguém tem tipo sei lá um um harvester talvez pra ajudar a pegar mais coisas conforme for usando dá pra enganar a fome até ajudaria se meu rato tivesse se alimentado não tá então é isso aí dá pra fazer um discurso pra tentar já isso se chamar as pessoas a se existirem mais eu vou usar o meu outro trait de old fur que eu ainda não usei tá que é tipo usar a minha sabedoria de cara mais velho pra dar mais um bônus isso aí você já viu muita gente doente na sua vida você sabe como funciona e tipo assim como é que é o fate persona mesmo? a persona você gasta antes de rolar e adiciona a sua natureza no roll fate você gasta depois de rolar e rola o 6 eu vou usar um de cada o fate você pode escolher depois o fate escolhe depois tá então é isso aí então você gasta um persona point caraca velho você teve um bom trabalho eu tô muito bugado eu vou bugar acho que você curou a jocassa cara não tem reroll nessa porra qualquer porra que dá pra gastar se você tiver um fate nível 3 você pode dar uma sombra de roll mas você não tem um fate nível 3 meu fate tá nível 1 que bosta velho tomar no cu cara 11 dados velho ah não 50% de chance cara não cara eu precisava tirar 3 velho se você olhar no roll 20 pra mim mostrar 2 dados com 5 no roll 20 pra mim pelo menos inclusive não pode ser bizarro né não é da rollagem anterior a rollagem anterior teve 2,5 mas eu acho que eles somem eles somem em teoria pelo menos bem de novo depois de uma semana é tomar no cu cara é a única coisa eu já tô puto eu termino de putanhar o resto entendeu a gente conversa tem uma cidade de inimigos agora limpei a cidade a toa olha essa rolagem olha essa rolagem teve 1 dado acima de 4 gasta gasta a sua persona pra você somar uma parada e rolar mais eu gastei por isso que eu rolei 11 dados pra rolar o fate tem que tirar 6 os dados não tinha nem 6 esses 11 dados bom deu ruim vamos lidar com isso dá pra falar que como as coisas não estavam funcionando eu fiquei cansado comecei a trabalhar noite e dia que eu comecei a ficar puto beleza vamos lá cara passou uma semana vocês tentando cuidar da cidade pra estancar essa epidemia vocês conseguiram fazer a cidade parar de ficar vendo nada mas nesse meio tempo morreu metade da população na cidade praticamente então isso aqui morava 200 ratos agora moram 100 foi muita gente você conseguiu parar você conseguiu acabar com a infecção acabar com o envenenamento mas as pessoas que já estavam doentes a maioria delas foi tô muito triste cara eu tô tipo tô abatido velho tô muito abatido sabe aquele liquidificador que aquele monte de ah é eu nesse momento se as pessoas que estavam doentes morreram a geocasta morreu ela não morreu ela não morreu ela não morreu porra não não faz não faz comigo não eu tô abaixo nem o trax a Mariana aí Mariana bom vamos lá vamos continuar beleza e cara então depois de uma semana cuidando da cidade as pessoas olham pra vocês assim Caio por favor faz o bot parar de fazer o sorteio do negócio lá ok esse bot cadê pronto cara vai tomar no rico velho tô indignadíssimo 11 dados eu precisava de 3 sucessos só 3 é cara pois é a idade cara idade meus ovo é esse essa porra desse jogo ridículo bem a gente já tem MVP né do dia moste vergonhoso Slayer eu tô indignadíssimo cara sério mesmo é acho que a Jocasta vai morrer mesmo não diga isso Patrick os membros da guarda não morrem então faça o fim é isso passou então uma semana de vocês tentando curar a cidade ao final vocês conseguiram curar a cidade mas tipo no processo morreu muita gente muita gente mesmo morreu como eu disse uns 100 ratos mais ou menos a Valater não seria grande se ela ainda existisse mas botaram fogo na vala nas contas das pessoas que morreram e vocês estão andando pela cidade aquela grande cabana que vocês construíram no meio aquela grande tenda as pessoas olham pra vocês na rua aqueles olhos meio de posso dizer culpando vocês pelo que aconteceu sabe eita vieram aqui pra salvar a cidade fizeram tudo isso jogaram a comida fora e morreram J então aí eu vou chegar pra falar mas é por causa da guarda que vocês ainda estão vivos hoje tudo bem que tipo a doença ela foi muito mais severa do que estávamos planejando mas se não estivéssemos chegando aqui talvez não tivesse sobrado mais ninguém e eu prometo eu ainda não faço parte do membro oficial da guarda mas temos aqui membros experientes completamente importantes para ela a mouse guard ofereceu que há de melhor para ela olha aqueles quatro tender paus mas eu prometo em nome do meu grande futuro pela mouse guard que iremos encontrar os os culpados por isso iremos fazer a justiça as mortes que ocorreram aqui não serão em vão os culpados serão encontrados eles olham assim espero que encontrem impunas essas pessoas e vão embora eu estou muito triste Caio eu estou muito triste meu rato está muito triste ele está sentindo como se ele falhou na vida tadinho e o corvo? o corvo sobreviveu agora que os caras eram uma gente de verdade e a jocasta a gente jogou na vala também? porra ele falou que eu sobrevivi cala a boca o corvo não podia ajudar a gente a pegar alimento não? a gente só fica morando por uma semana basicamente a jocasta ela está bem uau você mandou muito bem aqui você salvou um monte de pessoas e agora nós temos um amigo o corvo por sua causa é cadê o corvo foi embora o corvo comeu a gente pois é o corvo falou alguma coisa o corvo está na tenda só para corvo que vocês fizeram mas se levanta agradeço por terem cuidado de mim não saberei o que seria de mim sem vocês graças a vocês ainda estou vivo então vocês tem uma gratidão ele abaixa a cabeça assim e um favor também funcionou meu nome é corvo eu estou muito triste estou muito triste estou sentado no cantinho estou indignadíssimo vamos fazer um favor para a gente né corvo diga o que poderia sobrevoar por aí ver se acha mais alguns potes ou o dono do pote posso tentar posso tentar mas eu não sou bom nesse tipo de coisa eu acho coisas brilhantes não potes mas custa nada tentar Asclepio Rist vocês são os mais velhos aqui o que a gente faz eu acho que o Asclepio que está no comando mas ele está meio baixo capitão não fique assim no próximo massacre você vai conseguir salvar mais do que medos de ratos força eu dou aquela olhada para cima para Deus sabe ratos eu olho e falo por que cara a gente pode investigar esses potes mas isso é com Asclepio é bom vamos lá primeira coisa que a gente a nossa função era ver o que estava acontecendo certo e tentar ajudar a cidade a gente não ajudou da melhor maneira possível temos pelo menos a intoxicação eu chamo o prefeito da cidade Caio então a gente ajudou a gente completou a missão sim é eu chamo o prefeito eu mostro eu mostro os potes que foram encontrados e eu falo para ele tomar cuidado agora com qualquer alimento em que tenha esse tipo de Caio dá para montar algum tipo de coisa para identificar para testar como assim não sei algum teste de veneno que ele possa testar algumas comidas antes pelo menos uma amostra talvez mas é tipo de coisa complicada de fazer eu pergunto vocês tiveram algum problema com essa outra cidade não nunca tivemos sempre tivemos boas relações vendíamos folhas eles vendem alguns elixirs nunca tivemos problemas com eles sim muito estranha é porque eles também são responsáveis por fazer os negócios para espantar os lobos os cheiros lá esses potes parecem ser os mesmos mas até aí uma pessoa pode comprar potes iguais e colocar veneno sim mas quem quer que esteja fazendo isso pode estar fazendo em outros lugares então seria bom a gente se apressar para tentar tirar essas coisas bom antes de mais nada eu falo de tomar cuidado com qualquer fonte de alimento da cidade que tenha sinal desses potes ou o cheiro característico dos vômitos pode deixar agradeço o que fizeram pela cidade eu sei que fizeram o melhor que puderam foi foi na hora que ele fala isso escorre uma lágrima cara escorre escorre muito uma lágrima cara estou triste velho estou triste enfim eu vou voltar para Mouse Guard fazer um relatório eu vou falar insistir grandemente com a com a matriarca que com uma investigação séria isso porque isso foi proposital alguém envenenou a comida da cidade para prejudicar vocês e de certa forma prejudicar todos os ratos vocês não querem procurar rato na cidade que saibam de alguma coisa sobre esses spots é uma boa é uma boa prefeito não sabe vamos dar uma procurada Caio investigar vocês podem fazer um roll de contatos para tentar encontrar alguém na cidade que saiba sobre esses spots eu tenho bastante vai é eu tenho seis de círculos ele é o rato velho eu sou velho e eu sou médico médico conhece as pessoas aliás minha mãe tinha palavras de sabedoria tem três pessoas que você não briga na sua vida vou passar essa sabedoria para vocês policial ou algum militar alguém da área da saúde isso geralmente médico enfermeira e quem faz sua comida é porque mais cedo ou mais tarde você cai na mão de um desses treinos e eles se lembram enfim eu tenho seis de círculo rola só o círculo e aí sim ajuda eu te ajudo eu também acho que todo mundo pode acho que todo mundo tem círculo né eu tenho negativo negativo o dinheiro era contato eu escolho o dinheiro tá bom o pet atrapalha ele aparece a galera começa a esquivar da gente isso você pode ajudar com dinheiro se você quiser você vai pagando para as pessoas falarem alguma coisa não não foi beleza você acha que eu fiquei rico assim dando dinheiro para as pessoas você pode enrolar os dados aí então vou enrolar peraí eu só ajeito um negócio aqui isso eu tenho seis dados é isso aí mais quantos que me ajudaram 4 4 são 10 ia atrapalhar eu vou lhe ajudar não menos mal beleza olha você encontra um salt que você olha se eu não me engano eu não sei nada sobre esse spot sobre essa cidade estranha mas eu acho que tem uma pessoa da cidade morando na cidade uma pessoa de os truques morando aqui em Wild Seed talvez ele saiba de alguma coisa espero que não tenha sido alguém que morreu não não ele é saudável onde ele está ficando na taverna onde ele está ficando vamos atrás desse cara e uma coisa que eu comento a gente vai para a taverna mas eu peço para o Midnight ficar nas saídas da taverna tá por que se o cara quiser fugir exatamente o Midnight numa das saídas o Leaf na outra pode deixar comigo o Patrick também cara você é um cara vocês três por favor servem as as entradas e saídas da taverna caso esse cara queira fugir Jocasta e History venham comigo e se ele quiser lutar com vocês lá dentro ok oi a gente manda um sinal e vocês sobem mas é muito é muita coincidência mas como que vai ser o sinal sei lá velho um grito um corre aqui logo sei lá é isso aí cai aí a gente entra na taverna pra beleza vocês entram na taverna e tem vários ratos tomando alguma bebida meio triste com as fotos da cidade sabe bebendo pra esquecer e entre esses ratos vocês veem esse esse rato aqui os maços um pouco diferentes sabe de outro estilo de roupa e tal e tá lá bebendo sua cerveja e é uma pessoa que falaram pra vocês que era o responsável que era o cara de fora que era o cara de Skullstruck chamado de Alvin eu sento pra conversar com Alvin vejo se não tem nenhum já se cortou eu sento com Alvin e vejo se não tem nenhum esquilo do lado dele não não tem nenhum esquilo é só o Alvin ele não começa a cantar nenhuma música com uma vozinha estranha enfim eu sento lá e eu falo assim olá Alvin meu nome é Asclepio eu sou o líder dessa patrulha da Mouseguard ele olha assim os olhos se arregalam o que vocês querem comigo esses senhores bem assustados assim opa então é a gente sabe que a cidade como é que chama a cidade mesmo? Skullstruck Skullstruck encontramos potes bem característicos da sua cidade mas que curioso não é mesmo? bastante né e mais curioso ainda numa cidade em que acaba de ser empregada com metáfora população morta pote de esqueci a porra do nome da cidade não consigo Spullstruck Spullstruck e tem um rato o cara falou se o cara chegou recentemente faz tempo? daqui a pouco tempo e exatamente no período dessa infecção teve um escorador de lá né é muita coincidência não é mesmo? pois é mas nesses longos anos da minha existência eu não acredito muito em coincidência não ele tá meio assustado pra vocês assim é então é o seguinte a gente pode resolver isso da maneira fácil ou da maneira da maneira fácil você vai voltar com a gente com a mouse guard pra série da mouse guard a gente vai conversar da maneira difícil você vai voltar com a gente pra mouse guard você pode escolher o jeito que você vai voltar você pode voltar carregado você pode andar junto com a gente rola um persuasive persuasive? persuader deixa eu ver se tem alguma coisa persuader eu acho que já tem mais eu tenho dois eu tenho dois também e eu tenho a minha natureza né de negociar de alugar o meu instinto pode ser pode ser você ganha a danada eu tenho eu só tenho dois também eu já usei meus dois traits então é isso aí eu não tenho mais persona mas acho que a gente pode ajudar eu acho que puder tem dois comigo que é o peppa e a geocasta se os dois puderem ajudar a geocasta vai dar vai dar cinco dados pode não? vocês tem tem mais bônus com as pessoas? sim, exatamente foi bom não foi? não foi? não foi? não foi? ele olha ele olha pra vocês assim eu eu senhores nervoso assim sabe? tapa na mesa e desembucha cacete eu já tive uma semana do inferno pra ter que aguentar rato galo cacete o velho tá puto o velho tá mais puto do que ele tava antes entendeu? o velho tá putaço cara tá putão já é digamos que eu estou a cidade a serviço de uma certa pessoa um tanto quanto poderosa muito poderosa a quem eu tenho medo de abrir o bico amigo eu fui um dos caras que desmascarou uma das ratas mais fodidas da mouseguard eu esqueci o nome da filha da puta como é que é a chama mesmo? lili eu falo lili e dou uma guspida no chão você vai me cantar um nome amigo e eu vou achar esse cara ele vai se arrepender muito ao invés de cantar o nome eu acho que eu vou lhe dizer onde encontrar evidências sobre o movimento dele neste caso o que você acha é o mínimo que você vai fazer ele começa pega um papel e começa a dar instruções assim siga aqui depois dessa árvore vida esquerda seguindo esse caminho que eu disse pra vocês você encontrará uma cabana é a cabana onde o elixir foi criado lá encontrará evidências e quem que é a pessoa? encontrará também quem é a pessoa ele vai estar lá? não eu espero que não mas encontrará o nome dele lá eu prefiro não revelar muita coisa ele tem capangas na cidade eu tenho medo deles mas quem foi que fez a poção? foi você? sim fui eu que fiz eu quase morri por causa dessa pacaria eu já tô querendo descer o cacete desse cara Caio dá bom calma calma se a poção não era pra machucar as pessoas era apenas pra espantar os corvos não era pra machucar ele tá nervoso eu tô com muita raiva ele parece ele parece tá falando a verdade olha ele parece que você tá muito sincero e tá meio que querendo ajudar vocês ele parece que de uma certa forma ele tem vergonha de conversar na cidade ele tem muito medo desafiar a pessoa que teoricamente contratou ele pra fazer isso tá esse cara que te contratou foi ele que te passou a receita? não eu sou um cientista de expressão certo? e lá nós temos coconuts de todos os tipos para tipos de situações ele queria alguma coisa para afugentar os corvos que atacam a cidade para roubar as frutas e as folhas das árvores então eu tava tentando preparar uma espécie de corvicida se você me entende mas eu posso dizer não foi testado suficientemente ele queria usar e bem ele olha pra tenda lá fora e o corvicida também era um raticida sim é a primeira coisa que eu faço é o seguinte o senhor está preso em nome da guarda o senhor está preso o senhor vai ficar preso aqui nessa cidade até a gente voltar pra Monsigard então eu peço pra alguém chamar o prefeito sei lá deve ter uma prisão nessa merda aqui ou um lugar que eu possa prender esse cara e esse cara está preso Caio ele está pegando o bolho então não descer o cacete dele agora eu acho que você não deveria dizer pra ninguém sobre isso no momento amigo você não acha bosta nenhuma se você fazer uma confusão dessa a pessoa que responsável por isso vai saber que você está fazendo isso amigo nós não vamos fazer confusão você vai ficar preso quietinho protegido na prisão entendeu e eu vou conversar com esse cara vou bater um papo no pé do ouvido dele aí eu estalo os dedos assim tipo isso tipo ele cara ele tem uma espada no desenho ele não tem ele é basicamente um cientista sabe ele não é um guerreiro amigo caguei ele vai ficar num quartinho tal e não sei quem que realmente prender ele talvez de forma aberta pode alertar os caras mas vocês ao invés de me prenderem não me levam com vocês é mais seguro pra mim é pode ser vamos levar o cara com a gente passou na testa assim ufa e vamos bora vou juntar galera e nós vamos pro lugar Caio beleza quem é esse eu te conto no caminho meu nome é Alvin ele fala é um prazer senhor Alvin o prazer não é meu ele olha e também não é seu leaf aquela interrogação Caio eu tô indo na frente e tipo assim eu tô tomando a responsabilidade pra mim entendeu tipo agora porque além do cara cagar eu não consegui salvar todo então assim o meu cara ele tá precisando de alguém pra descontar a raiva dele só que ele ainda tem um pouco de controle pra já não ter enfiado aberto esse cara no meio eu vou pra perto do geocasta quem é aquele é o desgraçado que fez o veneno eu eu falo capitão pra ficar de segredinho agora amigo a hora que for pra eu falar você vai saber e vamos pro tal lugar ah capitão leaf leaf e nós saímos da forma mais discreta possível cai e vocês vão então seguindo esse caminho que o cara o cara tá com vocês pode guiar também ele vai guiando vocês virando aqui na hora que a gente afasta um pouco da cidade de ouvidos curiosos eu explico a situação pro resto da galera tá mas você disse que ele criou a poção mas tipo ele foi ele criou a manda de outra pessoa que queria criar a poção pra espantar os covos que estavam atacando a cidade mas se essa pessoa queria espantar os covos que estavam atacando a cidade ela não morava na cidade provavelmente provavelmente ela queria sei lá proteger a cidade mas deu tudo errado e agora ela provavelmente sei lá deve tá puta com isso ou envergonhada e ela não deve tá na cidade agora por que a gente tá saindo da cidade então o que o Alvin falou ele mora numa cabana mas é uma pessoa influente e ele sabia dos riscos e não quis escutar uma opinião não quis escutar a sensatez é o que a gente tá fazendo ah ele tá lá vocês estão ainda atrás de evidências basicamente entendeu pra poder chegar e aí aí eu já aproveito olha o Patrick e fala por isso que a gente tem que pensar nas coisas antes de fazer quando a gente faz as coisas pro status ou as coisas nas pressas e olha pro Leaf também as coisas nas pressas dá essas merda é verdade é eu não sei teve um status aí eu não sei se esse cara tentou fazer isso pra ser como o cara que salvou a cidade dos corvos ou seria um grande filho da puta óbvio você sabe um pouco dos dois tá vendo tá vendo e ele tá na cidade agora você sabe ele sabe que a gente tá saindo pra cá ou se ele fugiria se ele soubesse que a gente tem evidências sobre ele ele olha em volta assim ele é uma pessoa poderosa se vocês não conseguirem provar que eles estão envolvidos com isso ele vai colocar a cidade contra vocês ele é o prefeito vocês não são exatamente como eu posso dizer queridos vocês só saíram um corvo pra cá queimaram uns copos dos filhos daquela mãe morreu um monte de gente mas sim é o prefeito a gente não pode simplesmente pegar ele não vamos lá na cabana ver o que tá acontecendo não seria bom alguém ficar de olho no prefeito eu acho que ele não vai fugir assim e se ele fugir mais fácil pra nós uma pessoa menos pra influenciar e aqui eu pego assim e bato meu cajado no chão porque você bota meu cajado no chão porque não batendo assim tipo eu viro e falo eu juro que debaixo da saia do capeta vai ser o lugar mais seguro que esse cara vai esconder de mim e vamos continuar ok beleza e vocês seguem mais algum mais algum tempo é meio longe a cabana tá vocês vão chegar lá bastante tá arde até vocês chegam na cabana tipo cara isso aí é um laboratório de alquimia enche vários potes com ervas diferentes vários papéis várias conotações tipo uma laboratória de alquimia basicamente e tudo isso pode imaginar de conteúdo e tal e quando vocês chegam aí o cara tá com vocês né o Alvin ele chega assim deve estar aqui algum lugar ele começa a jogar papéis pro lado assim quando ele procura coisas e tipo é uma bagunça aí não é tão organizado não mas depois de algum tempo procurando ele encontra um papel é aqui é isso aqui ele entrega na sua mão gnomo eu abro e essa carta eu tô atrás lendo Alvin está acabando está acabando eu já pego eu já pego inclusive as fórmulas que estão junto tudo numa pastinha boto um set confidencial assim guardo dentro das minhas coisas ele tá de noite já? tá de noite já senhores o caio quando eles estão ouvindo a carta ali eu acho que ninguém senti falta de alguma coisa interessante nesse lugar não pode pegar alguma coisa que você achar interessante de Valoura não tem nada muito de Valoura mas coisas de alquimia alguma coisa interessante que desperte a curiosidade que ninguém veja porque talvez alguém possa querer você pega um livro estranho escrito numa língua que você não conhece tá em dracônico bem e vocês saem a noite e continuam voltando pra cidade porém enquanto vocês estão andando pela cidade vocês estão voltam pra aquela parte da grama alta lá sabe aquelas flores e o corvo cadê o corvo vocês não chamaram o corvo ele foi tendo com vocês lá na cidade por enquanto estão andando por aí quando vocês ouvem um barulho um tanto quanto familiar a raposa voltou e aí que que roda isso é um corvo não isso é uma coruja o coruja come rato e vocês vêm voando por cima de vocês uma coruja e vocês se lembram dessa coruja geralmente vocês atacaram ela na missão de vocês algum de vocês nem todos estavam aqui é eu lembro dela no caminho aberto ela só tem um olho agora ela só tem um olho ela tá com a olho mais fácil ainda pra gente meter porrada agora ela não pensa ela vê vocês ela reconhece vocês com o olho ela rodou na cabeça assim e ela parte pra cima vem filha da puta vem vem que eu quero esquentar a noite vamos eu dou aquela estralada assim nos osso cara o objetivo dela é se vingar de vocês matar o massa de ratos que ela puder e tirar os olhos de vocês porque ela tá muito brava com vocês o meu objetivo é não dá pra matar esse bicho né não dá pra matar eu quero colocar o olho dela não vamos lá vamos ser mais 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 sensato eu acho que o legal seria a gente se defender dela espantando elas talvez opa não me ouve o mapa não cara mexer a leira errada quem nunca a gente não pode levar ela em direção da cidade senão a cidade tá fudida é fugir nunca mas o lance dela é pessoal pessoal até achar o banquete né então aí vira banquete mais pessoal é é tipo agora além de eu conseguir minha vingança eu vou conseguir minha vingança sem fome isso tem até churrasquinho tem que ser fight animal né não tem outro é fight animal beleza quem iniciou o combate pode ser fã de vocês a pessoa que vai lá iniciar acho que sempre é bom se tendo ler pau né eu corro na frente da coruja então tamo aí tamo aí no ataque vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá tonight we dine in hell bicho ratão tá sangue no zóio então fael você vai usar sua a sua health com base e pode rolar fighting ou hunting com a pessoa te ajudando é basicamente sua health mais seu fight mais 5 dados acho que é isso mesmo pode rolar 6 6 então tá 11 quanto em health 6 também né 12 12 no final mesma coisa da outra vez inclusive o mesmo valor uma dúvida não sei se influenciou não a gente passou uma semana a gente ainda tá tired, sick, né etc sim não tiveram turno de vocês é verdade o que que se influencia nos dois nosso o que que se influencia qualquer pessoa que tenha alguma condição ou tired ou sick né de reduz mais uma vez só não reduz mais de uma vez ah tá legal tipo por condições diferentes então vocês estão cansados vocês estão doentes vocês estão eles estão bem basicamente com fome com fome não comeram direito tão puto é que tá puto não atrapalha na coruja tá pra lá isso aí era outra história bem em vez da coruja coruja tem 8 mais 8 dados ai coruja é mais forte do que a raposa com um olho 15 ela rolou 15 beleza então acabou a música não tava pra repetir essa música ah tá tá sim beleza então eu vou selecionar minhas essas aqui seleciona de vocês também ataque ataque eu quero ir na primeira rodada eu vou dar uma manobra eu vou eu vou defender então coloquem aí quem que vai é só 3 de cada vez né isso isso eu vou defender no primeiro aqui tá então vou aqui no segundo beleza e o pai manda para o terceiro é isso isso eu vou depois então vamos lá no segundo turno beleza primeiro turno você vai defender e a coruja vai atacar é isso aí defesa follow aqui eu acho que é deixa eu ver aqui não lembro nem eu então ele é nature or lore mouse oi nature ou lore mouse lore mouse eu não tenho nature então é nature 3 dados mais ajuda da galera sim mais 5 então são 8 é nois beleza pode rolar valei 4 eu vou eu vou gastar um persona beleza pode gastar persona não fake desculpa beleza pode gastar e você ganha mais 2 dados é bom vou já vou dar aqui mesmo 2 nesse ó ele continua estourando né rola mais um foi bom foi muito bom foi 7 sucessos beleza vou rolar os meus aqui eu tenho 8 dados mais um sucesso consegui 3 no total vocês conseguiram 8 então cara você conseguiu defender você conseguiu melhorar sua situação em relação a coruja descreve o que você fez exatamente cara a hora que ela veio eu falei assim não vai matar ninguém porrada é isso aí show not pés e pata o cajado no chão é mano já tem nenhuma propícia pra isso beleza você ganhou mais 5 de pontos na sua disposição você melhorou bastante a sua vontade de lutar beleza segundo quem que vai dar ataque eu beleza eu vou dar uma manobra é versus se eu não me engano sim bota tua treta aí tá eu tenho deixa eu ver deixa eu ver o que a gente faz tenho 5 mais 5 de ajuda 10 né isso isso mais um sucesso né mais um sucesso do machado 5 5 no total eu tenho 8 dados e a gente empatou basicamente e aí rola de novo o que que é não iguala não causa dano não causa dano e ela não consegue eu tava tentando manobrar de modo a cercar vocês por trás eu tava na frente de vocês tentando ir por trás de vocês na posição que eles não estão tentando defesa mas você não deixou você pulou nela com o machado e levantou o machado assim bateu no ar de modo que ela teve que se afastar senão ela se machucaria e agora a última rolagem o meu é um ataque não é manobra manobra vs manobra independente independente pode rolar os seus dados aí Peppa eu vou rolar os meus aqui peraí fato sincesso eu acho que fiz errado era pra ser um ataque aqui viu mas não foi sentido nenhum eu acho que fiz errado não é de colocar as caras beleza Peppa você conseguiu anobrar e eu também consegui anobrar o que você fez exatamente ela usa arma ela usa ela tem as estalons dela as garras dela e ela tem uma asa silenciosa eu vou não dá pra desarmar a asa eu vou usar a minha lança vou aproveitar que o alcance dela é maior e vou quebrar as unhas dela beleza me esconder me esconder atrás do escudo e quebrar as unhas não dá pra desarmar a asa não dá mas não faz muito sentido ela vai continuar voando só pra ter penalidade alguma coisa aqui beleza você basicamente conseguiu quebrar a garra dela com a sua lança mas nisso só que eu consigo passar por trás de vocês posicionando uma posição muito favorável pra vocês próxima rolagem vocês tem menos dois dados ela tem mais um dado fuck ai é a mesma coisa pra yara também mas ela perdeu uma unha então pra atacar ela tinha oito dados mais um sucesso ela perdeu automático que era a arma que ela tinha na unha beleza terminou o primeiro turno segundo turno podem os nojir não podem agir deixa eu colocar as minhas cartas o que que usa pra você já botou bota as coisas aí antes de eu perguntar o que que eu uso pra o que que usa pra finta finta você usa ou hunter ou fighting e pra manoeuvre pra manoeuvre ou nature isso exatamente eu posso ir primeiro então eu quero tentar manobrar pra tirar essa vantagem dela beleza beleza então bem a primeira ação dela depois dessa vantagem que ela pegou é tentar um ataque obviamente né ela conseguiu uma posição boa e vai tentar atacar vocês tem quanto em nature ou lore mouse quatro em nature beleza todo mundo te ajuda então você tem nove dados só que você perdeu dois dados por conta da manobra dela você tem um total sete dados três sucessos eu tenho oito dados mais um da minha manobra eu quero jogar o meu negócio de ir pra pode rolar pode rolar pode vencer inclusive oh boy no pressure hora da verdade seis 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 não mas pelo menos você não perdeu deu empate você usa um machado né é tem mais um tem mais um sucesso mas é em ataque mas é em ataque não é em manobra verdade sempre ataca então tipo ela tem ela tava na posição muito boa ela dá uma mordida muito bem feita assim pegar alguém no meio assim com o bico dela mas você chegou com o seu machado assim bateu pra cima assim e perdeu toda vantagem que ela tinha pra cima de vocês beleza quem vai atar o ataque aqui? eu beleza considerando que ela foi pra cima com tudo que ela tinha né ela vai voltar pra baixo assim muito rapidamente tipo um idiota voando pra baixo pra cara da 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 só que como ela faz isso cara é apenas uma uma finta ela tava tentando atacar outra pessoa aí tava tentando atacar o Peppa então ela desvia e vai de cara pro Peppa mas o o Leaf tava atento pra ela ok você não vai passar de mim e eu ataco ela dessa vez eu lembro que eu tenho uma espada então não tenho nada mais ok os traits lá tipo o Tuff eu posso somar a instalação de combate essas coisas assim? pode pode sim tem que ter mais um dado então 6 mais 5 do pessoal 11 mais 2 do espada de trait 13 ô louco caralho caralho cara ela tomou um golpe violento na asa assim ela nem tá vindo direito ela peraí que eu errei era 15 menos 6 não 6 cara ela tá foi muito violento jogar pro lado com essa espada dá um grito e eu vou voltar com tudo pra cima de vocês quem tá dando a finta e eu agora fodeu agora ela devolve só que ela volta cara você bateu na asa dela do lado dela jogou ela pra trás esperando que ela fosse virar assim pra atacar vocês com a bico de novo ela atacou com a garra de trás que ela pegou o Midnight com as patas de trás e levou pra frente o Midnight só nas garras dela o Midnight já vem que nesse jogo todo mundo que usa a finta se fode até a pessoa começar a ficar com a vida baixa e a pessoa começa a fazer a defesa aí pode ser que dê certo basicamente ela não vai se defender ela não tinha tomado dano ainda sim é então basicamente isso quando a pessoa consegue baixar a vida é que a pessoa vai se defender mas em nível alto é raro você conseguir uma finta que funcione bem em nível alto em barra de vida alta beleza essa defesa minha fez sucesso na última treta foi então certo beleza próximo turno podem se ajudar quem vai atacar não precisa ser os meus do primeiro turno podem mudar a ordem sabe pode eu quero ir primeiro eu quero continuar aí nessa primeira rodada e qual é o melhor contra manobra que eu acho que ela vai manobrar primeiro ataque ou manobra que é versus não tem eu vou pra cima então manobra na verdade independente você só acaba anulando dependendo como você for é manobra é independente tem que ser ataque ou finta contra manobra não pera manobra é ataque ou defesa aqui que é bom vou atacar tinta e manobra é independente charge tá deixa eu pôr em terceiro aqui pode ir eu vou atracar também é sou eu é que eu tenho meus probleminhas aqui não é que eu quero não peraí que eu tô deletando aqui você vai lá grão vou não eu vou eu tô indo ah você tá indo eu não consigo pegar a carta aqui eu tenho que fazer um monte de coisa aqui pra poder pegar obrigada é nóis tela de notebook cara é eu sei eu parei de jogar no meu note por isso beleza então a primeira ação é ataque que arma você tá usando exatamente machado então é acho que é independente se eu tivesse uma arma de alcance seria a versus mas como os dois tem a mesma witch sabe então é independente vocês vão bater em mim vou causar meu dano aqui você pode causar o dano em mim também então eu causei 3 pode dar o seu dano é vamos lá eu tenho 3 de fight com mais o pessoal dá 8 dados é isso e você tem mais você tem mais com o seu machado basicamente se tiver mais de hunter talvez seja você poderia usar no lugar boa boa caralho 5 5 5 5 estralou o machado ela ela veio pra cima de você assim com as garras ela conseguiu te arranhar mas você com o machado na cabeça dela ela ficou meio tonta e dando assim foi bonito foi bonito ela tá quase quase desistindo e indo embora beleza próxima carta eu vou defender defesa com a manobra independente então vou rolar aqui a minha defesa pode rolar a manobra de vocês basicamente não é é versus é versus não é? é versus é versus é versus eita vai lá caralho vai lá vamos lá vai pepa vai pepa é não pepa não foi basicamente você tentou tipo colocá-la pra trás com a sua lança né mas ela tipo conseguiu recuar sabe você agrupava pra cima tomar um ar assim ele via a cabeça numa machadada ela curou 3 pra defesa dela shit e a última ação dela quem que tu dando esse ataque eu eu é ataque versus ataque de novo independente é numa dessa aí né pode chapuletar ela cara é vamos ver aqui que que os dados nossa desliga não tem o machado também mas eu quero gastar minha paradinha pra rerolar esses seis aí né pode gastar pode gastar só gastar o seu persona point aí eu ganho mais dois e fala mais um eu tô com sete de vida você falou seis de dano não você conseguiu seis de novo peraí peraí vai lá de novo vambora vambora tá causou exatamente o dano que precisava pra acabar com ela não causei uma mais né causei oito na real foi oito não foi o machado é verdade é verdade então ela veio pra cima de vocês com tudo com picada mas ao mesmo tempo que ela sua machadada assim sobre aquela música de beisebol a coruja do lado da cabeça da coruja mas eu ainda causei dano em vocês quanto foi? foi quatro que eu tinha causado? cinco foi cinco vocês derrotaram a coruja ela fugiu porque ela levou uma pancada muito forte na cabeça só que não se atreva a voltar de novo sua filha da puta senão eu vou fazer um cocar com tuas penas só que eu ainda reluzi bastante a vida de vocês tá? por conta disso a gente vai fazer um acordo pra ver o que aconteceu com vocês nessa brincadeira que vocês perderam bastante coisa também a minha sugestão é que dois de vocês peguem a condição injured na batalha com a coruja eu pego eu pego eu pego o outro são dois pode passar pra mim beleza marcas da batalha são bons pras lendas e tal aí depois que eu falo isso Caio eu dou aquela apoiada no cajado cajado assim I'm too old for this shit puxa o meu cachimbo puxa o meu cachimbo começa a fumar e a contar a história da última vez que a gente tratou com as coruja pro pessoal mais novo e dois de vocês ficaram machucados na batalha mas a coruja desistiu porque ela tomou uma na cabeça que foi assim violento não aprendeu até hoje não volte mais é então o famoso inimigo recorrente cara aí eu conto a história da última vez que a gente achou inclusive arrancou um dos olhos dela nossa foram vocês é sim enquanto isso nós estamos voltando e cadê o Alvin tá com vocês tá com vocês é bom ele fica impressionado vocês são realmente poderosos vai conseguir espantar uma coruja ele olha assim aí você vai ver o que a gente vai fazer como prefeito é isso aí eu ia falar isso agora cara tirou as palavras da minha língua cara beleza a gente pode continuar o jogo né pode passou da minha noite tá acabando tá acabando tá acabando de qualquer forma beleza vocês chegam na cidade mas ela tá um pouco diferente do que vocês estão acostumados ao invés de estar mais ou menos é noite agora se não for mais ou menos da noite alguma coisa assim que é meio longe o local mas ao invés de estar aquelas pessoas pacíficas olhando tentando se recuperar da que aconteceu tá a população inteira até que sobrou essas 100 pessoas aí esperando vocês no portão da cidade eita uma espécie de palanque construído às pressas onde vocês veem o prefeito da cidade cadê cadê o prefeito da cidade antes de mais nada quem tem o maior persuasão sou eu acho que todo mundo empata em dois eu tenho dois só pra saber que eu também tenho dois é então eu vou dar o I will do the talking mas eu é é melhor e duas e duas outras pessoas que são consideradas também considero Orion e considero a Sela que a gente faz parte dos administradores da cidade e assim que vocês chegam né não gozileira não tô não come essa fruta e assim que vocês chegam perto da cidade o prefeito fala vejam aí estão os incompetentes da Vosgaard que além de não conseguir nos ajudar ainda trouxeram um corvo para cá muito me estranha muito me impressiona o senhor ter a cara de pau de falar desse jeito quando foi o senhor que envenenou né senhor Edmund é muito bonito né aí tem aquele aquela cena de novela mexicana sabe aí eu já viro assim para a população atentar e atentar todas as pessoas porque eu não fiquei não tô calmo cara não tô calmo eu tô puto isso é um conflito que a gente vai ter aqui conflito no anticombate a gente não sabe se enferra nisso conflito de discurso ok é de speech não é argument não ué fudeu que eu acho que eu não tenho oratória ninguém vocês podem usar a persuasive do lugar eu deixo que ninguém tem beleza eu tenho isso beleza você que vai começar o bagulho o gnomo você vai adicionar o seu will a base que deve ser o maior do grupo provavelmente quem tem orator ou persuasive aí pra ajudar eu tenho eu faço parte do meu instinto dialogar negociar eu tenho um steward decíver pra isso não ajuda nesse caso eu vi no teste mas aqui não beleza isso pode ser considerado um combate contra ratos pode tem o meu wise lá também que é o wise ratos você sabe olha só ô Caio você concorda comigo que quando a gente chegou aí tava tudo armado né de certa forma uma armadilha nossa track wise nossa cara aí tocou seu telefone Peppa e falou assim alô Miguel é o Miguelzinho que você tá tentando dar aqui o Miguelzinho assim alô Miguel é ele mesmo eu acho que nesse caso não funciona Peppa droga mas valeu a tentativa aí alô Mike então rola o seu persuader ou seu orator com um bônus de quem pode ajudar não é o Will não o Will você é soma tá então vai ser no caso o persuader mais quatro então vai ser dois quanto que a galera pode me ajudar eu tenho dois mas acho que é um dado por ajuda sim e quantos podem ajudar quantos que tem as coisas por ajudar eu acho que são quatro acho que só não tem não três né que só não tem o Midnight e o Peppa o Midnight tem Midnight eu tenho só o Deceiver então não então são cinco dados mais quatro pode dar uma finca eu vou gastar mais um cara eu vou gastar mais um eu ainda tenho dois fate point eu não tinha gastado nada eu tinha três da última sessão eu gastei um contra o tentando curar não tentando curar eu não gastei porque eu não saio depois eu gastei um na defesa eu ainda tenho beleza rola aí tudo poderia ser diferente se tivesse curado assim o povo então foi cinco sucessos Caio cinco sucessos beleza então em total foi cinco e quanto foi nove nove beleza então vou colocar um número grande nove bem vez dele bem ele tem cinco no teste basicamente tem quatro de Will só que eles tem sucesso automático pela situação da cidade eles trouxeram um curvo pra cá mais um sucesso e não conseguiram ir pra cidade mais dois sucessos e tem uma pessoa na tem uma pessoa na cidade que odeia vocês que é a mãe lá então total mais quatro sucessos então aí tem porra nem com mais um dia nem com mais um dia cara o bom o bom é o seguinte como o realmentar da galera se der ruim vai ficar mais fácil no final no final eu consegui onze não foi tão grande a diferença não basicamente a minha disposição aumenta inicial porque quase a condição da cidade bem então são vocês dialogando tentando convencer a cidade de que vocês estão certos que estão erradas etc versus o prefeito tentando acusar vocês prefeito e sua velocidade evidências que vocês tenham esse tipo de coisa são armas aqui basicamente vocês podem usar as evidências como armas a gente tem a fucking a carta dele isso é uma arma forte vai dar sucesso pra vocês sabe basicamente um machado a carta tipo quanto que um machado basicamente tá vocês podem e aí funciona igual a nobra tá aqui eu vou mudar um pouco gráfico aqui pra fazer mais sentido e ajudar vocês também precisando de uma coisa lutar esse combate eu acho deixa eu ver aqui a princípio pela tabela de ações de combate era pra ser o de speech que é orator 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 vai ser basicamente tudo que orator pode ser persuasive também o resto é de signa igual está aqui só porque orator pode ser tratado por persuasive porque você não tem ninguém tem orator beleza vamos começar então a bagaça como que funciona isso o ataque seria falar uma verdade basicamente uma coisa tipo que é um fato contra vocês, basicamente, ou contra ele, uma manobra, tentar, tipo, pegar no jogo de palavras, alguma coisa assim mais... Fazer ele cair em contradição, né? Isso, esse tipo de coisa. Defesa é defender sua proposição, e a finta é algum golpe baixo, ad omni, alguma coisa assim, sabe? Então, vocês basicamente escolhem o que vocês querem fazer, e a gente interpreta. Vou começar com as minhas aqui pra não atrapalhar vocês. Escolhi já. Tá, eu vou no ataque, eu vou usar a carta... Nós temos provas! Caio, eu vou também... Eu vou na manobra. Beleza, então vou colocar uma carta aqui da Jocasta, vou colocar uma manobra aí, e quem vai depois? É o Fael no ataque também. Eu vou no ataque também. É essa a ordem mesmo? Acho que pode ser. Beleza. Acho melhor... Não, pera, troca. Deixa eu fazer a manobra primeiro, Jocasta. Porque aí se eu conseguir, eu dou bônus pra você fazer seu ataque, entendeu? Beleza. Então pode interpretar sua manobra de novo, como seria. Fala assim... Queridos moradores da cidade de... Como é que chama essa cidade? Wild Seed. Wild Seed. Vejam se vocês concordam comigo. E se vocês concordarem, talvez o que eu apresente proximamente pode mudar a cabeça de vocês. Essa cidade é atacada anualmente por corvos no começo da primavera. Não só isso. Vocês sabem que vocês têm um prefeito que, além de muito ganancioso, que provavelmente galgou seus cargos e sua posição nessa cidade à custa de outras pessoas e à custa de sua própria ganância e vontade por poder. Aí eu olho e vejo se a galera deu um nod, assim. E não só isso. Estava olhando pra sua cabeça. E não só isso. Todos nós sabemos que aqueles que fazem isso para alcançar o poder são pessoas com falta de caráter. Entendeu? Se vocês concordam comigo, simplesmente observem como vou mostrar provas irrefutáveis da associação deste senhor. Aí eu pego, mostro o alve. Como prefeito. Em que o prefeito passou por cima da segurança e do bom senso para tentar ganhar prestígio como o espantador de corvos dessa cidade, levando e trazendo a ruína de todas aquelas pessoas. Se existe uma mão suja neste local onde o sangue e as cinzas de nossos irmãos ratos devem recair, é nesse prefeito, no senhor Edmundo, com toda a sua crueldade e falta de respeito com a vida. Nisso, né, um dos conselhos da cidade toma a frente, que é o conselheiro Orion. Cara, ele é um rato tão velho quanto você. Ele é bem velho, só que enquanto você é mais, digamos assim, conservado, digamos assim, sabe? Ele não, ele é um velho bem, bem assim... Como você ousa dizer isso do nosso prefeito! Vocês vieram até aqui, trouxeram um maldito corvo para a cidade! Prometeram nos ajudar, prometeram acabar com essa doença, e veja isso! Ele aponta para cinzas, os corpos que vocês cremaram, metade da cidade morreram, seus incompetentes! Acho que manobra versus ataque é o quê? É versus. Beleza. Opa, peguei em turn order, sem querer. Eu tenho quatro, e tenho mais dois da ajuda da galera, que estão em três aqui também. Eu tenho três em total. Eu tenho... O quê que eu vou rolar? Persuader, né? Isso. Eu tenho dois. Mais o meu. Mais o meu. Todo mundo, porque pode ser Persuader. Tá, então é sete. E é isso aí. Pode rolar. Eu não gostei da rolagem não. Pera, não sei se tem bônus da carta ou das armas que a gente tem. Minha carta é para ataque. Ah, tá. Calma. Tá, e o Alvin é o quê? Porque eu mostrei o Alvin. Eu acho que o Alvin podia ser contar com uma testemunha e outra arma, não? É tipo uma prova. Basicamente, é uma prova. Uma testemunha. Também contou com uma arma também. Pode ser para manobra, pode ser para ataque. Mas você ainda faz para ataque. Manobra você não falou nada ainda para... Eu só aponto ele, basicamente. Beleza. Então, basicamente as pessoas olham para o que você está falando. Mas você não falou nada, assim, até agora. Muito condição. Quando elas, tipo, falam apenas falando coisas e não provam nada e tal. É. Eles falaram coisas que, tipo, é verdade. Não tem como negar que eles trouxeram uns povos aqui. Então as pessoas estão indo para o lado do prefeito, por enquanto. Segunda interjeção. Quem que vai fazer esse ataque? Eu. Pode. Pode falar. Ele falou como ousa falar do nosso prefeito, né? Uhum. É. Eu digo... Nós ousamos falar do seu prefeito porque nós temos... Aí eu mostro a carta, assim, dramaticamente, né? Nós temos provas de que ele... Irrefutáveis. Obrigada. De que ele tramou para fazer esse veneno que atacou todos vocês. Inclusive a mim também. Eu também sofri com esse veneno maldito. Eu sofri igual vocês. E é este senhor aqui que assinou esta carta fazendo esse pedido. Tão vil. Entrega a carta para as pessoas, né? Ele tem falado uma outra coisa que cai bem. Eles começam a olhar assim... É a senadora do prefeito! É a senadora do prefeito! É a senadora do prefeito! Vizinhos, amigos, vocês sabem que o meu querido bebê morreu dança a essa epidemia que aconteceu na cidade aqui. Talvez seja verdade que o prefeito tenha culpa nisso. Ela olha para o prefeito assim. Mas eles também têm culpa. Por? Porque se eles não tivessem chegado aqui e desempenhado mais teriam sido curados, mais não. E ao invés de curar as pessoas ficaram varrendo as ruas da cidade. Ao invés de curar as pessoas ficaram construindo casas e cabanas. Eu estou rindo porque eu ouvi a cara do Cássico. No trabalho, viu? Esses caras são tipo o político brasileiro, né? Está tudo cagado, mas não. Eu estou certo. Eu estou certo. Eles acham os senhores a verdade, mas não fizeram nada para nos ajudar. Nada! 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 Três vezes nada! Beleza. Eu tenho basicamente seis de novo para rolar aqui. Ataque contra versus, né? Uhum. Eu tenho dois de pessoazão. Mais... Vai lá, aproveita. Mais cinco, são sete e os sucessos da carta. Não sei quantos sucessos da carta vai dar. A carta vai dar uns três sucessos na primeira vez que você usar. Depois de um só. Cara, então foi seis, cara. Seis. Então, tira os meus dois ali e reduzir um em quatro. Cara, isso igualou, assim. A população olhando essa carta, assim, cara. Eles podem falar o que eles quiserem. A carta é... É a carta. É irrefutável, sabe? É, você entrou no prefeito! Ele está por trás disso! Uhum! Preciso começar com o ar. Quem aqui é o próximo? Só eu. Pode ir. Vamos lá, eu estou atacando. Fael. Oi. Não, nada. Eu vou usar isso como uma manobra em vez de um ataque, nada. Esquece. Eu também tenho uma ideia para uma manobra. Tá. Ela fez o que, Caio? Qual que foi a ação deles? Só para saber o que eu estou atacando. Um ataque. Beleza. É independente, né? É... Vamos lá. Bom, você disse que nós somos os culpados e porque as pessoas morreram, mas a verdade é que se não fosse pela nossa intervenção, vocês não estariam aqui para nos acusar. Se vocês estão vivos e em pé hoje, foi porque a guarda esteve aqui perante vocês e cuidou de vocês. A verdade, Edmundo, é que por mais que não conheça você e não saiba de quais eram seus interesses aqui na cidade, por mais que pudessem ter sido verdadeiros ou não quando você contratou o Alvin, aí eu mostro Alvin, para poder criar a poção para afastar os corvos, a verdade é que através de sua imprudência, na pressa de que as coisas se resolvessem, você acabou causando um desastre aqui na cidade. Se todas as pessoas morreram, você tem o sangue delas nas suas mãos. Foi através de sua imprudência, foi através de sua pressa, que mesmo sabendo dos riscos que iria correr, contratou uma poção ainda não concluída para poder acabar com o mal que vocês tinham aqui na cidade. Mas a verdade é que, mesmo com isso, você acabou trazendo mais mal para a cidade. Alvin pode ter sido a pessoa que criou a poção, mas ele criou ela a partir das suas ordens. Ele vai responder pelos erros que ele cometeu, mas você também deve responder pelos seus. O prefeito se levanta assim, vai até a frente. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Talvez, apenas talvez, eu possa ter um pouco de culpa nisso. Mas eu queimei o corpo dos filhos de vocês. Olha para as pessoas e a ponta. Eu acabei com a última lembrança dos filhos de vocês. Eu recusei que eles tivessem um enterro digno. Não! Foram eles! Pode rolar. E aí? O Alvin? O Alvin é o que? O Alvin encontra também como uma arma. Pode dar mais três sucessos na primeira rolagem. Beleza. Combate contra ratos entra aqui? Entra! Nós estamos batendo rato. Teoricamente. Ok, são quantos dados no total? São dois meus do persuasion, mais cinco do pessoal, sete? Mais cinco? Oito. Oito. E oito consigo combate contra ratos. Tá. Estamos com oito ratos. Olha só, o Alvin foi bem. Mas a gente foi melhor. Caio foi bem, mas a gente foi melhor. Dois de vida, eu estou com um de vida. Caralho. Você não tem mais a paradinha para estourar os dados ali? Não, ele não rolou. Ele não rolou. Ele não rolou um seis. Ah é, quem rolou foi o Caio, pode crer. Beleza. Podem decidir quem não agiu hoje agora. Podem decidir antes de vocês. Ah, Caio, eu teria que ter falado antes. O Persona. Qual que eu falei? Ah, sim. Era uma boa, mas o Persona é... Cara, quem for atacar vai na frente. Se colocar manobra pode dar bosta. Pinto também. Pinto também. Eu não sei se talvez não seria interessante a gente fazer uma defesa para subir a nossa moral. Questão de defesa, se ele vence a gente, acabou. Pronto, coloquei ali. Com um ataque a gente pode tentar encatar, pelo menos. Confia. Eu não colocaria, eu não colocaria... Nããããããããããããão. Eu não acho que ele vá colocar um ataque de início, mas eu tenho muita ideia de que ele vai fazer... Provavelmente deve ser uma manobra, mas é aquela coisa, se ele atacar fodeu, vamo lá, vamo lá. Ninguém vai atacar? O Midnight falou que confia. Finta dá o que mesmo? Contra a manobra? Contra a manobra é independente. Não sei se vale a pena nós ir de finta de comer. Vamo lá, confia, não é confia. Beleza. Eu acho que inverti a ordem, né? Inverti, vocês tem com dois dividido, eu tô com um, peraí. Inverti os lugar. Beleza. Pode falar a sua interpretação, Midnight, qual é a sua finta? Qual é o seu ataque? Qual é o seu ad hominem? Eu dou um passo pra frente assim, olho pra todos eles e falo... O Corvo é meu amigo! E ele disse que se fizeram mal pra mim, ele fará dos seus filhotes sua bolsa de amanhã. Eita! Caraca! E foi isso. Eu acho que a gente podia falar, tipo, que agora a gente tem amizade do Corvo, que a gente pode pedir pra eles comerem em outro lugar. Não sei, só acho assim, só sugerindo. Agora já foi. Virem uma finta também. O velho toma um passo independente, eu acho. É versus, é versus. É versus, é versus. Esses amigos dos Corvos, vocês acham mesmo que eles têm moral para acusar o nosso prefeito? Será que eles não estão forjando essa carta? Será que não foram eles os culpados? Será que esse Alvin não é, na verdade, um enganador que tá tentando enganar a todos nós e culpar o prefeito pelos seus erros? É versus. Pensem, pensem! Me mandou um texto no Facebook, né? Beleza, é versus. Eu tenho seis. Vou ler aqui. Nossa, tem ajuda? Tem ajuda de todo mundo. Tem dois defensivos. Dois defensivos é mais sete. Se tiver algum fate, alguma coisa, é a hora de usar. Agora é a hora, velho. É, gasta a persona, gasta tudo. Persona, fate, o caralho. Trait. Eu tenho dois fates e um persona. Já usa o persona, hein? Tem trait e pode ser usado? Oi? Ele tem trait, pode ser usado? Eu não sei que são os traits dele. Ah, trait. Não, trait, eu não sei que são os traits dele. Quais são os traits dele? Trait, alerta, bodyguard e brave. Brave, né? Dá pra ser. Dá pra ser. Brave. Então são sete e o persona adiciona o que? Que mesmo? A natureza dele. A nature dele. Quando que é teu nature? Três. Três. Então eram sete, mais um coisa, oito, mais três, onze. Beleza. Então posso gastar um fate depois também? Pode, sim, sim. Só se tirar seis. Pode, né? É, e também só se for necessário, né? É. Tirar seis, né? Se tirar seis sucessos, já acabou também. Ele tem algumas armas também. Ele não usou nenhuma arma. Usou o corvo? Ah, tá. O corvo é uma arma deles, na verdade. Boa. Ó, agora é hora de usar o fate. Aí. Por enquanto empatou. Se você conseguir mais um sucesso, você venceu. Ótimo. Fate, 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 fate. Fate, 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 fate. Beleza. Rola quatro dados. Vou ver. No ar! Ótimo! Ótimo! Boa! Nunca duvidei. Eu não passava nem o Wi-Fi, cara. Beleza. Bem, então, tipo, o cara falando lá, as populações olhando as cartas. Essa aqui é a assinatura dele mesmo, eles não podem ter forjado. Esse prefeito é o mentiroso. Ele é culpado pelo maior de todo mundo aqui, dos nossos filhos, nossas filhas, nossos pais e nossas mães. Pau nele! Nossa, eu vou chorar. Você vê a população aí pegando em... garfos, né? Tipo, alguma coisa meio camponesa, pegando aqueles garfões, aquelas coisas. E indo pra cima do prefeito. E o prefeito tentando desesperadamente fugir da população. A gente deveria intervir? Eu olho e falo, por mais que me doe o coração, sim. Eu queria... Eu falo que por mais que me doe o coração, sim. Eu quero tentar... Botar uma ordem. E falar que se nós formos realizar a execução. Barbagem. Cortou tudo. Cortou aqui, mano. Sai, entra nessa sala. Da do Stord. Resolve. Pera aí. Tipo, nesse meio tempo o pessoal tá indo pra cima dele, eu já entro na frente do prefeito e já, tipo, tentando proteger ele, sabe? Caio. Então eu falo, eu tento, tipo, fazer minha voz subir acima da... Do caos que virou. Eu falo, acalmem-se. Por mais que eu também compartilhe do desejo de vocês de fazer uma execução sumária, são as leis que mantêm nossa sociedade unida e nos separam e nos protegem da barbárie que vem disso daí. Por mais que ele tenha sido errado, um julgamento deverá ser realizado e ele pagará pros seus punhos. Mas da forma correta. Se simplesmente sairmos executando as pessoas por aí, o que nos diferencia das doninhas, por exemplo? E aí eu boto a galera pra prendo, estender pau pra uns dois, pra proteger o cara. E aí eu e o Peppa vamos lá e prendemos o cara. E vamos levar ele pra Mouse Guard. Beleza. Vocês conseguem fazer. As pessoas, elas acabam respeitando vocês, afinal de contas, né? E vocês conseguem prender o prefeito e estão a caminho de levá-lo de volta pra Mouse Guard. Ah, e uma coisa que eu falo é, por favor, faça uma eleição de um novo prefeito. De preferência que não seja esses Helios, filha da puta daqui, que vocês já viram que eles defendem o prefeito. Bem, acabou a sessão por aqui. Acabou a aventura. Agora tem uma coisa que eu devia ter feito no começo da aventura que eu esqueci, eu esqueço isso. Eu quero descobrir qual era o gol de vocês. Eu sempre esqueço isso. O meu gol, Caio, era o mesmo da sessão anterior, curar o máximo de pessoas possíveis. Eu falhei na missão, cara. O meu gol era também o mesmo da última sessão, por isso que sempre eu criei minha trilha com as estacas. É, o meu devia ser o mesmo também, que era trazer todo mundo. Eu tinha anotado um aqui. Eu tinha anotado um que era trazer, ou ajudar a trazer a alegria da saúde de volta à cidade. Então, eu acho que eu e você falhamos miseravelmente na nossa missão. O meu é, né, ficar famoso, óbvio. Eu diria que você conseguiu. Não pegar a doença mesmo. É, o Petro é que conseguiu um inimigo. Se a questão de ser famoso é falem bem, falem mal, mas... Peraí, mas é famoso ou infame? Cara, para, para com a feia. No final, não é tudo a mesma coisa? Favoso, pelos feitos. Olha, ele está na boca do povo pelos feitos. Não vem pelos positivos. Como assim? Como assim? Ele limpou uma cidade inteira sozinho. Limpou a cidade. A galera usou. A galera usou limpar a cidade com um argumento contra a gente. Aí eles ficaram aí limpando a cidade. É, porque eles estavam bravos. Agora eles iam ficar de boa. Falar, caramba, ó, limpinha a cidade, hein? Não precisa chamar ele de novo, né? Agora a gente está, pelo menos a gente está saudável. Olha só, quem sobrou está saudável aí, ó. Quem sobrou? E a pessoa vai olhar a foto do ente querido. Todo mundo morto. Agora eles têm a chance de recomeçar. É, aí, ó. É, não gostava mesmo do primeiro filho? Faz outro. Então. Bem, vamos lá, então. Vamos por ordem aqui, senão eu vou me perder. Lish, qual era a sua missão? Gol. É. Trazer todo mundo vivo e proteger eles. Você trabalhou para a sua missão funcionar? Vocês concordam com isso? Que ele trabalhou para a sua missão funcionar? Sim. Então, Lish, você ganhou um fate point. Você completou a missão? Sim. Ninguém morreu, né, galera? É. Qual que era? Como que era mesmo, Fábio? Ser machucados? Trazer todo mundo vivo e proteger eles. Ele trouxe todo mundo vivo e proteger todo mundo. É. Beleza, beleza. Fora a galera que você encontrou, eu não posso dizer o mesmo. Então. Beleza, então você ganha... A Jocasta quase ferrou isso, mas... Pois é. Mas eu estou de vida aí. Qual que é o seu belief? Ah, eu quero proteger todos aqueles que não conseguem proteger a si mesmo. Você jogou de acordo com o seu belief? Sou eu. Talvez. Vocês que dizem, não sou eu. Ele jogou de acordo com ele. Ele jogou, com certeza. Sim, sim, sim. Então, você ganhou mais. É que eu não sei se tem alguém que precisou ser protegido, sinceramente. Não sei se tem espaço pra fazer isso. Mas é porque o Fael sempre entrou na frente do combate, entendeu? Eu já vejo isso com proteção. Porque ele foi sempre o cara que tentou atacar primeiro. Então... É nóis. Tentou. Sim. Beleza. Então, Fael, você ganhou um Fate Point por isso. Qual que é o seu... Como fala? Instinto. Instinto. Se alguém precisa de ajuda, eu não penso, eu vou. Ele fez isso? Muito. Fez. Então, você ganhou um Persona Point. Asclepio, qual que era o seu gol? Curar o máximo de pessoas possível. Vamos lá, vai. Das 200, pelo menos 100, eu não salve. Mas, ainda assim, eu não... Fé, não. Você trabalhou pra isso. Você trabalhou pra isso, com certeza. Nelson, pra isso? Sim. Tentei. Eu gastei tudo que eu podia gastar naquela merda. O Asclepio não é o nosso líder? É. Não cai pro líder o gol de cumprir a missão? É, depende da pessoa. Normalmente é, mas depende da pessoa. Bem, você trabalhou pra missão, você ganhou um Persona Point. Mas você não cumpriu a missão. Imagino que ninguém descuidou disso, né? Até eu já falei isso. Não, não curei, velho. Qual que é o seu belief? O meu belief é que eu tô na Mouse Guard, porque a partir dela eu posso ajudar. Eu sei, eu tô de acordo, cara. Porque foi através da Mouse Guard que eu cheguei. Tipo, eu tô na frente, Inomo. Mas... Mas que bosta, velho. Porque não era pra tá cortando. Eu vou fechar aqui, ó. Uma coisa. Mas eu acho que você... Ah, eu digo sobre isso. Vocês concordam com isso? Ele usou a Mouse Guard pra ajudar as pessoas? Sim. Foi o que eu fiz. Inclusive, foi por meio da Mouse Guard que eu cheguei na Vila pra poder ajudar lá. Vocês concordam com ele? Sim. Beleza, então você ganhou um. Fate Point. E o seu... Instinct? Fumo meu cachivo e conto suas histórias. Você fez isso. Acho que ninguém discorda que ele fez, né? Então ele também ganhou. Beleza, Midnight. Qual que era a sua missão? Não ficar doente. Você trabalhou pra isso? Tempo ou não? Você fugiu das coisas? Acho que sim, né? Você ganhou, então... O instinto é esconder em perigo. Foi só na Point e ganhou o Fate Point pra não ter ficado doente. O instinto é não... Como que é? Você escondeu do perigo? Ele fez isso quando tinha perigo? Sim. Sim. Pera, pera. Nas horas que os bichos apareceram, ele me escondeu. Os combates? Mas como dava pra fazer a... Eu não sei se é válido isso. Mas nas outras horas ele escondeu, sim. Ah, ele tentou evitar o perigo o máximo possível. Quando o perigo surgiu... Mas mesmo quando o perigo surgiu, tipo... Se você for ver, defesa e manobra são coisas mais defensivas, entendeu? Sim. Você não tá indo de frente pro cara. Você tá se protegendo. Então eu concordo que ele fez isso. Quem que usa machado mesmo? Que atacou mais? Foi o... Eu e o... O Petro que é no caso. Foi o Kass. Eu atacava no segundo turno. Nunca tá aqui no primeiro turno, eu esperava pra ver o que tava acontecendo. Não, por mim pode ser sim. Beleza. Beleza, acho que foi também. Concorda? Acho que eu concordo. Sem corda, mas é isso aí, que escada. Peppa. O meu gol... Qual que é? Como o meu gol antigo era criar uma trilha e agora, óbvio, não preciso, eu ia mudar o meu gol no começo da aventura pra fazer a manutenção das trilhas. Foi algo que eu fiz lá no final, né? Eu coloquei as estacas, tomei esse cuidado, que era a mesma coisa que eu tava me preparando pra fazer antes. Beleza. Vocês acham que ele trabalhou pro gol e cumpriu o gol? Sim. Peraí, você tá ganhando uns dois pontos. Qual que é o seu belief? Meu belief... É... Expansão da cidade... Expansão da cidade da Mouse Guard. No caso, não teve muito, né? Não, acho que não teve como trabalhar com isso. Seu instinto? Meu instinto é avaliar... É... Avaliar o desconhecido. Você fez isso? Se considerar que, da mesma forma, eu sempre usei manobra, eu nunca ataquei fisicamente, que dificilmente eu tomei a liderança de qualquer coisa, eu acho que sim. Vocês concordam? Sim. Pessoas? Sim. Beleza. Patrick, qual que era a sua missão? Você tinha uma? Porque a gente não faz essa parte, esqueceu. Cara, a missão... Ah, eu acho que era arrumar uma forma de ter notoriedade, né? Bem, você trabalhou pra isso? Trabalhei. Eles trabalham feito várias vezes. Literalmente. Eu acordo plenamente. Literalmente. Ele literalmente trabalhou pra isso. Eu tô... Gastou até um dinheirinho lá pra comprar reserva e pagar de malandrão que... Eu sou safado. Você pegou a Persona Point, vocês acham que ele cumpriu o objetivo dele? Sim, Caio. De uma certa forma, a gente virou ratos. Eu acho que você queria, talvez, não ficar famoso, ganhar mais notoriedade. Ficar famoso pode ser uma coisa a longo prazo, muito grande. Sim, sim. Então. Você fez, sim. Também acho. Então, vamos lá. Acho que mais um ponto. Qual que era o seu belief? É, só busca mesmo. Também. Busca de reconhecimento e notoriedade na guarda. Acho que você ajudou de acordo com ele também. Vamos ganhar mais um ponto. E qual que era o seu instinto? Reclamar de tudo. Eu acho que ninguém... Imagina, eu acho que não, hein? Eu não queria falar, não. É, eu acho que ele levou muito na esportiva. Jocasta. O meu objetivo era trazer a alegria da saúde devolta à cidade. Olha, você tentou. Eu tentei. Eu trabalhei para isso. Tanto que eu ajudei, né? As pessoas estão saudáveis de novo agora. As pessoas estão saudáveis de novo. Quem segurou tá saudável, ó. Aí, ó. Então, eu acho que você ganhou por tentar, mas não ganhou por completar, porque não deu certo. Mas eu acho que vocês concordam com isso? Eu não concordo. Qual que era o seu belief? Meu belief é... É... Levar a felicidade para todos. Ela agiu de acordo com o belief dela? Eu tentei. Ela tentou. Concordo, concordo também. Então, você ganhou seu fate point e seu instinto? Negociar e dialogar. Fiz os... Caralho. Achei. Beleza. Bem, agora que tem essa primeira parte, tem a segunda parte das recompensas, que são escolher o MVP, o cavalo de carga, burro de carga, alguma coisa assim, e o personagem que mais incorporou o personagem. Basicamente, quem que foi o MVP, ou o jogador que fez a rolagem mais importante da sessão, sabe? Aquele cara que... 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 Aquele cara que eu... Aquele cara que eu... É, essa última rolagem do Belial. O Belial salvou o mundo. Confia-se. Não confia, exatamente. Sem sombra de dúvida. Não confia. Bem, eu acho que vocês votaram no Belial. Alguém discorda? Não. Não. Ah, no Belial, cara. Beleza, então você ganhou um Fate Point por ter sido o MVP, Belial. Tá aqui. O quanto que eu ganhei dos outros lá? Porque eu não sei. O outro, o segundo, que é o burro de carga. É aquela pessoa que foi, digamos assim... Não, dos meus objetivos lá, quanto que eu ganhei? Você ganhou um... Não lembro agora de cabeça. Você ganhou os dois objetivos. Você ganhou um Fate e um Persona dos objetivos, um Fate do Belief e um Persona da... Da outra coisa lá, do Instinto. O Instinto não é Fate? Não. O Instinto é o Persona. Três Fate e um Persona? Tem umas fichinhas aqui, mas acho que sim. Tem umas fichinhas que tá... Bem, quem que foi o personagem que foi crucial pra Aventura Concerta? Aquele cara que foi o tempo todo requisitado, fazendo um teste o tempo todo. Aquele cara que as habilidades dele foram muito requisitadas nessa campanha. Acho que foi muito vida. Acho que entre eu e o Gnomo, mas eu acho que mais entre o Gnomo. Acho que mais entre o Gnomo, por causa da parte de cura e tal. Então, toda a parte de cura, a parte do Corvo também, que ele acabou identificando o Coiso. Então, por isso que eu acho que é mais o Gnomo do que eu. É. Beleza. Então, Gnomo, você ganhou um Fate Point adicional por conta disso. E, agora, difícil essa, a pessoa que mais incorporou o personagem. Pra mim, quem mais incorporou tá entre os dois convidados. Entre o Patrick e a Jocasta. Porque, tipo, a Jocasta tá sempre oferecendo bebida, né? E o Patrick tava sempre reclamando e tava sempre buscando o próprio, tipo, a própria notoriedade por bem ou por mal. Então, eu acho que... Cerveja pra quem votar em mim. Mas, sinto muito, Jocasta. O meu voto, acho que vai pro Petro. Eu voto na cerveja. Eu me abstenho. Eu gostei da atuação dos dois, então. Não, não, eu também gostei. Eu não bebo, então, desculpa. Pode rolar aquela propina depois, né? O meu voto foi mais pro Petro, porque ele fez tanto por bem quanto por mal, entendeu? Aham, é. Sim. Tipo, por isso eu votei nele. Gente, o que vocês fazem? Entendeu, né? Ah, tá faltando bebê de álcool. Você fez o voto na Jocasta, que ela sofreu junto com o Jocasta. Então, deu empate, pelas contas, né? Vamos andar, vou dar meu voto de guinema. Eu acho que eu devia ganhar, porque eu consegui a façanha de fazer o Patrick ficar, pelo menos, um pouco feliz uma hora lá. E aí eu falei, cara, é verdade, cara, você é muito bom contra a raposa. E ele falou, pô, é mídico, eu sou mídico. Eu vou dar meu voto de Minerva, você quer ver? A sabedoria dos dados. Par vai pra Jocasta e não vai pro... Pro... Pro Beto. Parra R, um D6. Dados não não entram. Dados não não entram. Vai pro caça. É tipo aquilo trial by combat, sabe? Os deuses decidiram. Que beleza. Entrou dado, ferrou. Você ganha... Com a pessoa na posse aí. Pra... Pra... Pela... Pela incorporação. Tem gente... Não tem um quarto? Não era quatro? Não, são três. São três. Não tem o do cara da piada? É esse. É esse. É esse. Bem pessoal, muito obrigado pra quem nos assistiu. Muito obrigado mesmo a quem nos seguiu hoje também. Agradeço em especial ao Kaze, a mídico jogada que eu assisti hoje. Muito obrigado por estiver com a gente mesmo. Foi muito bom, cara. Foi muito divertido. Foi maneiro, cara. Gostei bastante do jogo. Nunca tinha jogado Mouse Guard. Cara, é um jogo que eu acho muito divertido. Eu só não jogo com muita frequência porque eu acho que enjoa jogar muito de Mouse Guard. Então tem que ser espaçado. Mas eu acho muito legal. Tipo, é um dos temas favoritos. Foi bem legal mesmo. Agradeço ao pessoal que nos seguiu aqui hoje. Ao Rafael Sanches, ao Amid, ao Lado Vito, ao Matheus Sobe, ao Stark SC2, ao Emanuel Brasil e a todo mundo que tá vendo aqui a gente hoje. Tem muita gente vendo aqui a gente hoje. Agradecer ao Antraxia, ao Fox Law, ao Belial, que tá aqui também com a gente jogando, ao Ladrien, ao Skat, ao Great Kadiff, ao Iturau, ao Eutrodinei, ao Parapafaruso, ao RM Park Mago, ao Sangue Legendary, ao Super Fire Gnome, ao Char dos Mundos, que é o cara. O Alt-Rodinei, ao Alt-Cat, ao Alt-Rodinei, ao Alt-F e RFT, ao pessoal aqui do YouTube também, ao Gustavo, ao Stelos. Vou dar uma de Glória Pires, que eu não sei opinar. Melhor comentário do chat. ao no Arca e ao Márcio Leite, ao Eitor de Almeida ao Ter Brandão, ao Gustavo Henrique no comecinho, muito obrigado a todos ao Great Gandalf e muito obrigado a todos pessoal é isso aí boa noite pra todo mundo boa noite tem um boa noite pra vocês e pô, valeusão pela aventura, foi muito legal é isso aí, eu também dei alta valeu valeu, vou nessa valeu até mais falou é isso aí é isso aí é isso aí Amém. 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 Amém.